Nascido no Rio de Janeiro e criado em Olaria, a história de Joel, antes de ser papai, começa nos gramados como jogador. A carreira como técnico se iniciou em 1981, depois que se formou na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. De lá pra cá, foram 34 trabalhos, com mais de 20 clubes diferentes, entre Brasil, Arábia Saudita, Japão e Estados Unidos. Além, é claro, do simbólico e marcante comando da África do Sul. Mas é inegável que a carreira do homem que já teve o título de Rei do Rio foi construída nos gramados cariocas. Ele já treinou os quatro grandes do Rio de Janeiro. E adivinhem, é o único treinador da história que foi campeão estadual por Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. É tanto título história que a gente perde até o fôlego. Joel Santana. Um nome que remete à família, alegria, carinho e história. Parabéns, Joel Santana. E vida longa ao King of Rio. Legenda Adriana Zanotto